Fiquei muito perto. Não. Tudo bem? A gente tem que fazer todo mundo acreditar que a gente tá apaixonado, né? Eu acho que a gente conseguiu enganar todo mundo direitinho. É minha mãe. O quê? Para a senhorita Alicia, deixo todas as minhas posses. No entanto, a maturidade de Alicia ficará comprovada quando ela mantiver um relacionamento amoroso culminando em um casamento. Fala sério. Mato Clóvis. Ou então eu arrumo um namorado, né? Mentirinha, Mari. Tipo quem? Casa comigo? Minha palma. Pela herança. Ele é muito escroto. É, mas aquela bundinha pode quase tudo, né? A gente não pode ser aqueles casais profissionais que não demonstram afeto em público. Sabe o que eu acho que vai ser bom você trabalhar aqui? Você tem que fingir muito bem que você tá perdidamente apaixonado por mim, tá? Para mim está bastante claro que o relacionamento com o senhor Maximus não é legítimo. Seu shampoo, olha só. Tava todo derramado aqui no tapete. Max, você não vai me oferecer uma carona, não? Como é? Max. Alicia. Eu não sei mentir. Eu fico nervoso. Ainda bem que os cientistas já inventaram um remedinho para nervoso. Saúde. Ai, a gente é o casal mais fofo do Brasil. Não é só porque ele tem esse jeitinho todo perfeito de ser... Tô gostando dele. Você é muito covarde. E você é um cínico! Anota aí que eu vou apertar sua bunda também. Quê?